Se você ficar dependendo da inspiração divina, é como se você estivesse querendo ir a um lugar que não existe, tá ligado? Que você não sabe onde é. E, tipo, não tem como você atingir um resultado que você almeja sem você mirar nele, tá ligado? Não tem como, rapaziada. Então, tipo, velho, começar um beat sem o GPS, que é o que eu costumo dizer, o efeito GPS, né? Que é você reunir as referências, é você realmente se importar com todas essas paradas. Velho, vai mudar completamente a sua concepção de como fazer beats, tá ligado? E esse foi o Guia das Ideias Infinitas, que basicamente reúne esse conceito, tá ligado? Então, aqui, o GPS do seu beat, reunir referências. É o primeiro passo do meu Guia das Ideias Infinitas, que inclusive está disponível no nosso Telegram, Telegram dos veteranos, apenas dos veteranos. Então, tipo, eu fiz no aulão passado esse Guia das Ideias Infinitas e eu defini qual é a vibe do meu projeto. Então, tipo, eu falei, eu botei algumas referências pra mim que, poxa, eu queria sentir naquele beat, tá ligado? Então, eu peguei uma referência da soundtrack do filme que eu gosto muito, que é o Pulp Fiction. Eu botei também o projeto do Jack Boys, que é o último projeto que o Travis Scott lançou em collab com a galera da gravadora dele, enfim. E eu falei com a escala, então, tipo, velho, se você quer conferir na íntegra como é que foi pra fazer, pra botar isso aqui em prática, vai na live passada aí, depois dessa live aqui, você vai dar uma estudada, que você vai entender como é que você faz, como é que você reúne suas ideias, como é que você faz sua primeira ideia, como é que você organiza seu beat. E, velho, isso tudo impacta diretamente na hora de você fazer um beat. Porque, pensa comigo, tipo, você já sabe como é se frustrar na hora de você criar um beat e você não conseguir levar aquilo adiante porque, simplesmente, você não sabe pra onde ir, tá ligado? A verdade é essa. Fica muito difícil de você ter algum resultado, tá ligado? Muito difícil. Tchau, tchau, tchau.